Oi Anavel, acerte o que você está aqui, gente? Olha. Nossa, você viu? Nossa, quase não dá pra vir no fim, mano. Sei lá. Sei não. E a carretilha de que a saca não é bom? Eu não gosto não. É só agir na tomada. É. É, e ir pra enrolar. É só pra enrolar. E pra soltar. Descargar? É, você vai que não é lata normal. Mas ela não é pra ir pinar na carretilha. Eu acho que ela não é pra ir pinar na carretilha, não. Oxê. Ela é só pra enrolar a linha. Hã? Ué. Está bom, você sabe? Olha a velocidade, ó. Está rápido. Olha a linha do outro aqui, ó, Augusto. Ele fala do moleque que entra na linha do meu parceiro aqui. Você me cortou, já. Cortou você? Tem os parentes, né? Augusto, manda a linha nessa bexiga aí. Vai lá, Augusto, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Eu estou morrendo. Ele está morrendo pra quem? Não sei. Olha o Matheus, olha. E eu perdi o cara, sabia? Hã? Você vai pegar a raça que foi? Hã? Eu sei que ele não é a linha, mas eu lavei a linha. Foi ele que te cortou. Foi. Foi. Aí, o rosinha do parceiro aqui do lado. O vento bate e acaba, bate e acaba. Olha o outro rosalá, mano. Nossa, só na cabeça. Olha o que eu vou tocar dentro, tio. O franco pode me cortar. Deu o tranco aí, meu pai. Se eu não for pegar, não é o tranco. Olha aí, ó. E 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 aí, ó. Obrigado.